Oi galerinha do Youtube! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para apresentar a decoração de Natal na Mariana É o primeiro ano de Natal dela Então ela está muito entusiasmada e muito curiosa e a gente quer ver também como é que vai ser o que, Ioiô? A gente quer apresentar quem para ela? O Papai Noel, né? De Natal de uma criança não ver o Papai Noel no shopping Vamos lá, Ioiô! Vamos! A Ioiô está super empolgada com tudo aqui E a Lela está encantada com tudo Uau, a decoração é muito bonita É bonita, mas dias do Natal, né? Tem o Papai Noel a parte mais legal Olha, a Lelinha está no Tom Tom do cavalo do cavalo no Tom Tom É muito pouquinho Ah, e para quem não sabe o que já tomou é cavalo na língua de bebê Ah, aqui está o Papai Noel Ele está regando as plantinhas com regador cuidando dos animais um passarinho depois até um cachecol nele e um chiquinho e um chiquinho Essa aqui é o Papai Noel, é claro E ela ajuda o Papai Noel a embrulhar o presente e ele tem tudo bem E também ajuda o Papai Noel, né? E também ajuda o Papai Noel, né? É Eu amo muito pela casa do Papai Noel Mas a gente pode colocar na fritinha A gente quer ver a reação da Lela com o Papai Noel Quando ela conhecer o Papai Noel Vamos ver se no colo da irmãzinha ela não chora A Yoyo já está falando com o Papai Noel Olha lá É a primeira vez que a Mirella vai conhecer o Papai Noel Apresente o Papai Noel para a Mirella Será que ela vai? Cuidado com o Papai Noel Cuidado com o Papai Noel Cuidado com o Papai Noel Awww Não precisa chorar Tadinha E esse foi o vídeo de hoje, né, Yoyo? E como é que foi a reação da Lela? Não Foi ela chorou A Lela chorou e teve medo do Papai Noel Mas foi parte de quando a Yoyo era bebê Isso também aconteceu com ela Espero que vocês tenham gostado E tchau, tchau Ah, e hoje Deixe o seu like Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau